Bom dia, minhas lindas meninas. Parabéns pelo nosso dia, né? E que Deus nos abençoe grandemente por o nosso dia, o Dia Internacional das Mulheres. Que Deus nos dê força pra gente continuar a nossa caminhada, né? Que é uma caminhada árdua, uma caminhada sofrida, mas feliz, né? Feliz com a família, feliz com os afazeres, feliz com os filhos. E é isso. Que Deus abençoe cada uma de nós, cada uma de vocês, a cada mulher do mundo inteiro. Meus parabéns e que Deus abençoe grandemente cada uma de nós. E o meu bem também tem uma palavrinha pra falar com vocês, tá? Então vem, meu bem. Olá, bom dia. Parabéns para o dia de todas as mulheres. Que Deus abençoe a todos. Tá, meu bem. Muito obrigada, tá, meu amor? Tá bom. E é isso, meninas. Que Deus abençoe nós, né? Que a gente que possa nos dar força pra continuar nossa caminhada, nossa vida, né? Alegrando todo mundo, alegrando as pessoas que passam pelo nosso caminho. E é isso. Ficam todas com Deus e curtam esse domingo que é só nosso, tá? Beijo a todas.